Betinha arranjou um jeito de espionar Ramalho. Com essa microcâmera eu vou ficar sabendo de tudo. De tudo mesmo sobre os seus negócios. E segredos importantes podem cair nas mãos erradas. Nós temos que eliminar Cicil Munhas, Brandão. Primeiro, aquela menina, Jaci. Depois eu quero que você volte ao hospital e acaba com a Cecília. Mata!